É que devo demagar, Roma alebo tá Oh, Simão, foi a mala da sua Cadareça de l'Ero, de l'Ero, amém. Éça... S most mondja, Szivó! Jáj, minek a budemének! Ez arra gyors élet! Jaj, hogom se valé! Te odaadok én, mitte nem el, Csak hogy boldog legyen, Te a te, Elszív! Hívem! S még egy gyorszó sem elé! Eljönül nekem az éjszívem, Mert a kisfiam mellettem El van! Ó, Szivó! Hely, kérem Isten, segítsen meg mindjázzal rád, Te o mil... De o mil... De o mil... De o mil... Év... Me pedáxávali! E aí, Moura, você vai um seretivo Osípede a chavale Daí, oba, mint a zíleta Homem, oba, oba, chavale E a jude serenca, o que é válto, a világuém. Deu, 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 deu. Oh, Deus... E agora vamos falar sobre a chaguelas. A chaguelas, chaguelas, você tem umauchsia. A bugáltre ter não tem um grande, uma criança preta minha vida, como o mundo, com um bom interesse. Sô Criu Amém.